Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Observação. Muitos itens dessa lei foram incluídos ou alterados pela Lei 12.683, de 2012. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF e da Outras Providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de infração penal. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Observação. Os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram revogados pela Lei nº 12.683, de 2012. Pena. Reclusão de 3, 3, a 10, 10 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º Incorre na mesma pena quem para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. Os converte em ativos lícitos. 2. Os adquire e recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. 3. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. § 2º Incorre ainda na mesma pena quem? Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 2º Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. § 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. § 4º A pena será aumentada de um a dois terços. Se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 6º Para apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 vigência. Capítulo 2 Disposições processuais especiais Artigo 2º Processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei 1. Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. 2. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 3. São da competência da Justiça Federal a. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. b. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 2º No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de processo penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Art. 4º Juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24, 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º Proceder-se à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se à constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Art. 4o. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 2º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75%. 75% da avaliação, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 4º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. A. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. b. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade no prazo de 24-24 horas, e incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. c. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. a. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. b. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. § 5º Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. Em caso de sentença condenatória nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 2. Em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 6º A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 7º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 8º Feito o depósito a que se refere o § 4º deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 9º Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 10º Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso da União ou do Estado, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. A perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 2. A perda dos bens não alienados antecipadamente daqueles aos quais não foi dada a destinação prévia, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 3. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90, 90, dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 11. Os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do § 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 12. O juiz determinará o registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta lei permanecem submetidos a disciplina definida em lei específica, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 4b. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 6º A pessoa responsável pela administração dos bens. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. Fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Capítulo 3 Dos efeitos da condenação Artigo 7º são efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal. 1. A perda em favor da União, e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 2. A interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membros de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. § 1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012 e regulamento. § 2º Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou, a entidade pública se houver interesse na sua conservação, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. CAPÍTULO 4 DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO ESTRANGEIRO Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro, redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. § 2º Na falta de tratado ou convenção os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Capítulo 5 Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 às pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 1. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. 2. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. 3. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. E as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 2. As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. E 5. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos. 5. As empresas de arrendamento mercantil leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC, redação dada pela Lei Complementar nº 167, de 2019. 6. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação, redação dada pela Lei nº 14.183, de 2021. 7. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. 8. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. E 10. As pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam um grande volume de recursos em espécie, redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 13. As juntas comerciais e os registros públicos, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. A de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. B de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. C de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. D de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. E financeiras, societárias ou imobiliárias, e incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. F de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. 15 pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, organização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 16. As empresas de transporte e guarda de valores, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização, e, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Capítulo 6. Da identificação dos clientes e manutenção de registros. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º. 1. Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por estas pedidas. 3. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. E 5. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF na forma e condições por eles estabelecidas, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. § 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. § 3º O registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10º O Banco Central manterá registro centralizado formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores, incluído pela Lei nº 10.701, de 2003. Capítulo 7 Da Comunicação de Operações Financeiras Artigo 11 As pessoas referidas no artigo 9º 1. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com eles relacionar-se. 2. Deverão comunicar ao COAF abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24, 24, horas à proposta ou realização. 1. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. a. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo, i. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. b. Das operações referidas no inciso i. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF e na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 deste artigo, elaborarão relação de operações que por suas características, no que se refere às partes envolvidas valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. § 3º O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 11. A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. CAPÍTULO 8 DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções. 1. ADVERTÊNCIA 2. Multa pecuniária variável não superior. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. A. Ao dobro do valor da operação, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. B. Ao dobro do lucro real obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. C. Ao valor de reais R$ 20.00000,00, 20 milhões de reais, incluída pela Lei nº 12.683, de 2012. 3. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. E 5. Caçação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. § 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. § 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º, por culpa ou dolo. Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. E deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10, redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. 3. Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10, redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012. E 5. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. § 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. § 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. CAPÍTULO IX DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATRIVIDADES FINANCEIRAS Artigo 14. É criado no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. § 1º As instruções referidas no artigo 10 destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. § 2º COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. § 3º O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas, incluído pela Lei nº 10.701, de 2003. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, difundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. § 2º Caberá recurso das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017, VIDE Decreto nº 9.889, de 2019, revogado pela Lei nº 13.974, de 2020. Capítulo 10, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Disposições gerais, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 17. A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 17b. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 17c. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e de mais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012, VIDE ADIN 4.911. Artigo 17e. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5, 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo, incluído pela Lei nº 12.683, de 2012. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de março de 1998, centésimo septuagésimo sétimo da Independência e centésimo décimo da República. Fernando Henrique Cardoso, Iris Rezende, Luiz Felipe Lampreia, Pedro Malan. Este texto não substitui o publicado no Dow de 4 de março de 1998.